Olá pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente, é um vídeo mais pessoal, um vídeo bate-papo, assim, vou conversar bastante com vocês sobre a minha infância. Então, não sei qual vídeo foi que eu comentei sobre a minha infância, falei, ah, eu tenho bastante história pra contar pra vocês sobre a minha infância. E muita gente ficou curiosa, assim, muitas meninas me mandaram recados, me mandam, assim, muitos recados, Vanessa, cadê o vídeo da infância? Eu vou resumir um pouquinho da minha infância nesse vídeo, eu pretendo fazer um vídeo não tão longo, se fosse contar todas as histórias da minha infância, eu ficaria aqui uns três dias conversando com vocês. Mas, assim, eu vou resumir as partes mais interessantes, assim, da minha vida. Então, eu espero muito que vocês gostem, tô gravando esse vídeo de coração, assim, pra compartilhar um pouquinho mais da minha história com vocês. Então, vamos começar bem no começo. Eu sou natural de Quitandinha, Paraná. Eu morei em Quitandinha até os meus seis anos de idade, eu acho. Me criei lá, tudo, nasci lá. Então, a minha vida lá foi normal, a família toda de lá, meus avós, tudo. Só que ali, quando eu tava com cinco anos de idade, mais ou menos, os meus pais começaram a ter uma crise financeira. Meu pai é agricultor. E aí, ele e os irmãos dele começaram a pesquisar outras terras, outros lugares. E aí que eles começaram a vir pro Rio Grande do Sul, pesquisar sobre o mercado daqui, sobre a terra daqui. E resolveram se mudar pra cá. Então, eu saí de lá, de Quitandinha, eu tinha mais ou menos cinco, seis anos. E a gente veio toda cambada, toda família pro Rio Grande do Sul. Mas, como a gente tava numa crise, o dinheiro era bem pouco, a gente foi morar no sítio. Nós alugamos umas casinhas no sítio, bem no interior mesmo. E lá em Quitandinha eu tinha uma casa boa, uma casa bacana, um jardim enorme, uma casa legal mesmo. E a gente veio pra cá morar nesse sítio. A casa era minúscula. A minha casa, antes de ser a minha casa, era um galinheiro, pra vocês terem uma noção. Então, eram criadas galinhas na minha casa. Aí, a gente deu uma tapeada na casa, assim, meu pai e minha mãe deram uma tapeada na casa. E eu não tinha nem quarto nessa casa. Eu dormia num cantinho da sala, era sala, cozinha junto. Aí tinha o quarto da minha mãe e do meu pai. E eu dormia num cantinho, assim, eles arrumaram e improvisaram uma caminha, bem no cantinho, assim, da casa. Com uma cortina, só pra fechar, assim, pra não ficar no meio da cozinha. E esse era o meu quartinho. Eu morei ali, eu não sei quanto tempo, eu acho que foi quase um ano. E ali a gente passou bastante dificuldade. Eu só não passei fome mesmo, porque meu pai era agricultor. Então, a gente comia batata. Meu pai plantava batata, então a gente sempre tinha batata pra comer. Toda a minha família trabalha na agricultura, então meu avô dava arroz, dava feijão. Então, a gente ia vivendo, assim, só de batata e das coisas que a gente ia ganhando, assim, nas outras pessoas. Tipo, meu avô sempre dava feijão, arroz. E era isso que a gente comia. Imagina, uma criança, eu morria de vontade de comer doce. E eu não tinha dinheiro pra comprar bala, pra comprar pirulito, chocolate. Aí até tem uma situação engraçada, triste. Que a gente veio pra cidade, porque a minha casa era no sítio. E aí nós viemos pra cidade porque minha mãe tava grávida da minha irmã. E ela tava no hospital esperando pra minha irmã nascer. E aí eu saí no mercado, fui com meu pai no mercado. E eu vi uma prateleira, assim, tinha exposto o todinho. E eu, sério, eu fiquei babando por aquele todinho. Falei, pai, posso pegar um todinho? Aí ele disse, não, não, não dá pra pegar o todinho. Eu não tenho dinheiro pra te dar um todinho. E minhas lombrigas estavam saindo pela boca, assim. De tanta vontade que eu tava de tomar aquele bendito todinho. E meu pai não teve condição de me dar o todinho. E eu fiquei só na vontade. Então, assim, foi uma época bem sofrida ali. A gente tinha bastante dificuldade mesmo. Eu não tinha dinheiro pra comprar roupa, nada. Eu ia pro colégio, eu estudava, acho que na primeira série. Eu ia pro colégio de Kombi. Então, imagina, eu bem pequenininha, tinha cinco aninhos. Eu saía, ia da minha casa até a estrada principal pra pegar uma Kombi, pra ir até o colégio, pra estudar. Então, imagina, eu bem pequenininha, já me virava sozinha, assim. Aí minha irmã nasceu. E tava muito difícil de morar ali nesse sítio mesmo. Aí a minha mãe pensa, não, eu vou voltar com as meninas pro Paraná, porque lá tinha meu avô, minha avó. E meu pai ficou aqui. Não sei quanto tempo, acho que mais ou menos meio ano, um ano, eu acho. O meu pai ficou morando sozinho no Rio Grande do Sul. E eu, minha mãe e minha irmã, que era bem pequenininha, voltamos pro Paraná. Nesse meio tempo, as coisas começaram a mudar, graças a Deus. Meu pai batalhou bastante, minha mãe batalhou bastante. E as coisas começaram a melhorar. Aí meu pai juntou um dinheirinho, alugou uma casa na cidade, aqui em Bom Jesus, que é onde eles moram até hoje. Que é onde eu tô hoje gravando. E alugou uma casinha aqui e chamou a gente, foi lá buscar a gente pra vir morar pra cá de novo. Então, nós ficamos mais um meio ano, um ano, eu acho, morando lá no Paraná. Aí meu pai voltou, buscou a gente e nós viemos com mala e cuia pro Rio Grande do Sul. E a casa era na cidade, já era outra situação, já era outra vida. Eu já não passava vontade de comer doce, já podia comprar um docinho ou outro. Mas essa fase foi bem complicada, assim, na questão de abandonar tudo lá. Porque eu tinha minha vida formada lá. Eu tinha a minha escola no Paraná, eu tinha as minhas amigas, as minhas melhores amigas. Eu tinha toda a minha família, meu vô, minha avó, minhas tias, meus primos. E eu tive que abandonar tudo e vir pra cá e refazer minha vida, começar num colégio novo, arrumar amiguinhas novas. Então, assim, foi bem complicado nessa questão, assim. Mas eu tava feliz, porque a situação da minha família tava melhorando. E eu tava junto com o meu pai novamente, porque eu sentia muita saudade dele. Eu morava só com a minha mãe. Então, as coisas começaram a melhorar. Então, a partir daí, tudo melhorou, sabe? Cada vez mais a gente foi conquistando mais coisa, com esforço, com muito trabalho. Aí meu pai e minha mãe construíram uma casa própria, que é onde a gente mora até hoje. E eu sempre quis voltar, quando eu era menor, assim. O meu sonho era voltar pro Paraná, morar lá, ver minhas amigas de novo, sabe? Era o meu sonho. Eu pensava, meu Deus, eu quero muito voltar pra lá. E nunca voltei, acabei ficando aqui, acabei me acostumando. E, deixa eu ver, já faz uns 15 anos que eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Já me acostumei totalmente. E agora eu estudo em Santa Catarina. Então, como eu sempre falo, eu sou... Eu sou do Sul. Eu sou de Santa Catarina, eu sou do Paraná, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu não tenho um estado certo. Eu amo todos os estados. Todos os estados são meus. Eu já morei em todos os estados. Mas é isso. Resumidamente, a minha história é essa. Que eu tinha pra contar, assim, pra vocês, essas coisas mais interessantes, assim. Aí, claro, sempre teve aquelas brincadeiras. Eu sempre fui muito piazão, assim, sabe? Quando eu era criança, eu era um piá. Porque, imagina, eu morava no sítio. E os meus vizinhos eram os meus primos. Então, a maior parte de primo que eu tenho é homem. Eu tenho pouca prima. Então, imagina, eu brincava com eles. Eu entrava em Rio, tomava banho de Rio, tomava banho de lama. Brincava de carrinho. Então, e era assim, eu era um piá. Eu escalava a árvore, eu cavava buraco. Eu, sério, eu fazia tudo que vocês imaginam que um piazão faça, assim. Eu fazia. Eu era uma sarda. O meu cabelo no sítio era desse tamanho, assim. Imagina, eu tinha muito cabelo quando era pequena. E meu cabelo era meio... Meio crespinho, assim. Crespinho não. Ele era ondulado e rebelde, assim. Muito rebelde. E aí, no sítio, o ventava muito. E eu, bem piazão, andava correndo pra cima e pra baixo. Chegava em casa com o cabelo desse tamanho, assim, ó. Todo embaraçado, miserável. A minha mãe tinha que pegar a escova e desembarassar meu cabelo todo dia. Eu quase morria. Assim, se vocês me perguntassem se eu fico triste quando eu lembro dessa fase... Não! Eu fico feliz porque eu era criança, sabe? E me divertia, corria com meus primos pra cima e pra baixo. Era uma fase difícil porque eu não tinha condição de ter nada. Não tinha condição de ter brinquedo. Não tinha condição de ter comida, doce. Mas é uma época feliz. Eu era criança, né? Ah, e tem uma outra questão de contar. Se o vídeo ficar muito louco, vocês me perdoem. É que eu vou conversando, conversando e lembrando dos fatos aqui. Teve uma outra situação nessa mesma época que eu morava no sítio. Que eu tinha em torno de seis anos. Que eu comecei a ficar muito mal, muito doente. Eu comecei a sentir muita dor. E eu... Ninguém sabia o que que era. O porquê dessa minha dor. E eu comecei a passar mal, mal e vomitava e desmaiava e muita dor. Aí meus pais me levaram no médico. E descobriram que eu tinha cálculo renal. No caso, eu tenho até hoje. E aí eu tava numa crise de cálculo renal. Se alguém já teve crise de cálculo renal, vai me entender. Vai saber do que que eu tô falando. Vocês imaginem, eu com seis anos, com essa crise, eu tive que me internar no hospital. E assim, a situação financeira não era muito boa. Não tinha dinheiro pra ficar num hospital melhor, pra pagar um tratamento bom. Então, foi o tratamento, assim, que a gente conseguiu pagar. E eu sofri pra caramba. Eu fiquei uma semana internada no hospital. Eu levava uma injeção doída pra caramba. Eu acho que era de oito em oito horas. Eu nunca levei tanta injeção na minha vida. E doía muito, 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 muito. E hospital público, né gente? Pra deixar bem claro. Hospital público. E foi uma situação bem difícil, porque eu acho que não fazia nem um mês que a minha mãe tinha ganhado a minha irmã. Então, a minha irmã tava com menos de um mês em casa. E aconteceu isso comigo. Aí a minha mãe tinha que ficar em casa, cuidando da minha irmã. E era bem difícil, assim. Daí eu lembro que... Um dia eu tava num tédio no hospital, porque eu não tinha nada pra fazer. Num tédio, num tédio. Aí eu pedi pro meu pai comprar um brinquedinho pra mim. Eu pedi pra ele comprar um caminhãozinho de boi. Quem já brincou com um caminhãozinho de boi sabe do que eu tô falando também. Então era um caminhãozinho de plástico, assim, que vinha um monte de boizinho dentro. Eu adorava aquilo. Eu morava no sítio, né? Eu adorava boi, adorava vaca. E meu pai, ele foi no 1999. E eu queria ir junto com ele. Eu queria sair do hospital pra comprar o brinquedo. E eu não podia sair do hospital, porque eu ficava com soro o tempo todo. Eu não podia sair da cama. Daí eu chorei, chorei, chorei. Foi deitada. E meu pai foi e comprou um brinquedinho pra mim. Daí eu tinha alguma coisa pra fazer no hospital. Aí eu ficava brincando com meu caminhãozinho de boi no hospital. Aí passou mais rápido o tempo, né? Porque eu tinha meus boizinhos pra brincar. Mas daí passou uma semana. E eu melhorei. E fui pra casa, fui pro sítio. Só que eu sempre sofri com esse negócio do cálculo renal. Até hoje eu tenho. Mas faz tempo que não me dá uma crise. Acho que faz uns 3, 4 anos que eu não tenho crise. Mas a minha infância inteira eu sofri com crise renal. Sério, gente. A minha infância inteira. Assim, dava umas... Deixa eu ver. Umas duas, três crises por ano, assim. Que eu ficava muito mal. Mas nunca precisei ficar no hospital novamente. Foi só aquela vez mesmo. Mas assim, era sempre. Ai, tô com dor no rim. Ai, não posso sair porque tô com dor no rim. E daí eu ficava mal e vomitava. E mesmo... Sério, eu era horrível. Eu sofri muito com esse cálculo renal a minha infância inteira. Então eu acho que era isso que eu tinha pra contar pra vocês, assim. Resumir bastante a história. Muita gente entra no meu blog, no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais e faz comentários idiotas. Tipo, ai, riquinha, achada, patricinha. Não tem humildade. Nasceu em berço de ouro, não sei o que. Sabe? As pessoas entram e comentam as coisas sem conhecer os outros. E vocês viram que eu não nasci em berço de ouro. Eu passei muita dificuldade na minha vida. E eu acho que é por isso hoje que eu dou tanto valor às coisas. Que eu tenho humildade em mim. Eu tenho humildade no meu coração. Então as pessoas que não me conhecem falam essas coisas sem saber mesmo. Julgam sem saber. E eu acho que a gente tem que conhecer melhor as pessoas a me sair julgando, né? Então a minha história é essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais particular, assim. Dessa história mais particular sobre a minha vida. Espero que não tenha ficado muito louco. Porque como eu falei, eu começo a falar e eu me emociono. E vou contando e contando e falando e falando. E eu não sei se vocês estão me entendendo ou não. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!